Leticia, Estatua da Liberdade, Rafaela Estamos na ilha, aqui está muito frio, achei que está a menos 2 Agora estamos na ilha, a sensação é que deve estar a menos 10 Aqui é uma ilha, onde fica o Estatua da Liberdade Muito frio, muito frio E os pássaros conseguem voar direito, de tão vento que está Olha lá, olha aquele pássaro ali Até que está voando, parou de ventar agora Agora vem o sol Sim, mas sol não, né? Sim, mas sol não, né?